Ih, você viu? Ih, ele viu o saco dele. E daí? Vai dar ele. E daí, é tio dele, bum? Bestil. Você viu o seu pai também, não vê? Não, imagina. Só viu uma vez. Como você nunca viu isso? Cala a boca, eu tô gravando vídeo. Nossa, só desse tamanho. Nossa. Ih, mutante. Cala a boca, eu tô gravando vídeo, hein, rapaziada. Fica aqui. Olha aqui, ó. Eu tô gravando. E aí, rapaziada. Cês tão doidão no bundão? Tô fazendo o trouço, né? Tô assistindo, fazendo o trouço. Tem dois viados aqui do meu lado. Uma é piola, uma é viado. Viado é você. O Altium C, eu acho. Só que eu não... Ih, você é viado, o Altium C? Não, rapaziada, deixa o like aí, hein, mano. Épa. Deixa o like aí. Ninja Luan. Ixi, viada. Gente, se inscreve no meu canal lá também, que eu vou começar a fazer vídeos hoje, beleza? É... Ninja Luan. É não é Ninja Luan. É Ninja Luan. É Ninja Noturno, beleza? É Ninja Noturno, se inscreve lá, beleza? Olha isso, capa. Um, um, cinco inscritos. Como é meu olho? Gente, eu vou deixar uma meta de like, deixa uma meta de like aí, peraí. Cinco likes em... Cinco mil milhões. Cin... É... Cinco likes em três milhões de anos. Cinco milhões. Cinco likes em três milhões de anos. Muito difícil. Vamos lá, rapaziada. Eu queria comentar, gente. Um, um like, mano. Eu já sei. Ó, se vocês me dá... Se vocês dão um like, eu te dou mais de cem milhões de... Cinco diamantes no Free Fire. Um like. Mil likes. Você nunca fez vídeo de Free Fire, né, mano? Eu já, mas eu desbloqueei. Nunca vi. Não gostei. Olha aqui. Cem mil diamantes no Free Fire. Não tem diamantes nem com você. Deu mais de um milhão. Ah, tem. Ó, o cara é bronze e um e tá chamando nóis de boot, hein? É verdade. É boot, eles são boot, eles são boot. São muito. A gente tá de uma... Ele tá... O Dilma, um... O meu pai tá mestre. Seu pai nem joga? Seu pai nem joga? Seu celular? Seu pai tem mais de mil... Cala a boca, bonita. Meu pai tem mais de mil vilizações no Free Fire. Ixi! No vídeo. Ixi! No vídeo que eles têm. Seu pai não tem celular. Não tem... Tem sim. E canal meu do... Ô, louco, tem dois quatro biel ali, não? Tem quatro. Você tá doido, dois. Biel forte, mas na posição. Espera a vida dele renascer, mas não consegue ter três quadra ele. Meu Deus, não sei o que eu, porque ele morreu. Olha a arma, olha a arma. É muito. Ah, é aquela lá que eu falei pra você comprar, mas você não gosta? Não. Burrão. 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 Nossa, derrubei o cara da escada. Você tá fazendo vídeo com o meu móveis aí? Aham. Burrão. Ufa, o outro que não é. Morreu. Gente, se vocês quiserem jogar com nós também na sala personalizada, esses negócios, é só pegar nosso Discord aí, beleza? Ainda vai deixar aí na descrição. Epa. Tô rindo. Acabou. Acabou. Você vai ficar na cabeça. Acabou. Você vai ficar na cabeça. Olha isso. Eu sou a Biel tira pro lado do outro. Já o cara. Meu Deus, eu sei o verde. O cara é muito bom. Se o Biel morrer, velho. Aleluia, pra você que bebeu a irmã. Então, olha agora. Tô sem bala. Mostra do barriguinho. Olha o cara de rambão. Rambão? Pega o rambão dele. Meu Deus. Vou estudar. Meu Deus. Eu vou criar você aqui. Peraí. Crê. Pode crê. Pode crê. Pode crê. Pode crê. Crê ali. Sai daqui. Vou descer pra ajudar. Mendo. Hum, caralho. Desci pra morrer, eu acho. Morre, seu trouxa. Cadê seu rogão? Ó, o rambão. Tô colocando pra quebrar o rambão. Vou pegar um e mandei o rogão pro cara ali. Que botante. Um book. Que capa, bonito. Cadê o rambão? Eu perdi. Pega o rambão dele. Derrota. Ganharam de mim. Ganharam de mim. Só que eu não vi. Eu gravo vídeo e não consegue ganhar. É. Mas eu colhendo. Tô gravando tranquila. Seus bongos. Pode chamar os escritos. E esse foi o vídeo. Falou. Ixi, seu boiado. Tem vai, filho. Seu boiado. Vamos falar a partida depois. Vai gravar. Gente, hoje a gente tá aqui, né? Com o nosso amigo. Boiolinha. Biel. Não. Boiolinha. Boiolinha. Oi, Biel. Alô, você veio aqui pra... Ah, então eu vou ver o vídeo do... 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 Do Gabigol. Do Gabigol. É do Gabriol Gamer. Gabriol Gamer. Tchau, tchau. Gente, é aqui. Vai, dói. Se inscreve no meu canal. O nome do meu canal é Liza Contuno, beleza? Não. É Liza Contuno. Cala a boca. Isso é viado. Liza noturno. Liza viado. Cala a boca. Aí, gente. O canal da Brancel. Deixa aí na descrição, beleza? Olha o carvão. O azul é mais forte do que nós. Mano, se vocês quiserem também que a gente ganhe lá o que a gente cumpre lá também o... Tchau, Moti. O novo pastelite lá do cowboy, sabe? Tchau, Moti. É só vocês deixarem no comentário, beleza? Tá, pô. Vocês inscritos... Eu já não tenho mais, só. Isso aí. Seus inscritos? Só tem um inscritos? Quem falou? Você falou. Ixi. Fiore. É verdade. E você não tem nenhum. Eu não passo vídeo. Eu já falei, eu queria saber o que é esse jogo. O que é esse jogo? 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 Olha isso Mano, olha isso Qual que é o seu negócio mesmo? O que? Qual que é o seu negócio? Vou criticar Ganha Qual que é o seu negócio? Do palhaço Gente, a gente vai fazer mais um vídeo Gente, eu vou fazer um vídeo Pra colocar no meu canal Gente, escreva no canal Gabriel Games Põe o vídeo aí e me mostra Gabriel Games